Vou prestar a noite inteira Vou nas nuvens viajar Eu vou escalar a montanha Vou andar com o seu pé de mar Vou fazer de cada dia um problema sem pressas E vou viver Viajando como eu quiser Vou aproveitar enquanto estou aqui Vou viver como eu nunca vi Vou sorrir muito mais Deixar as desprezas pra trás Vou fazer de cada dia um problema sem pressas E vou viver Viajando pelo universo Pra lua vomitar e transportar Uma estacionada e qualquer eu vou entrar Vou andar pela minha mente O meu sofá sobre o ato aumente Não se sabe sobre o ato aumente Mudar tudo que o olhinho sente Vou aproveitar enquanto estou aqui Vou viver como eu nunca vi Vou sorrir muito mais Deixar as desprezas pra trás O que vou fazer de cada dia um poema sem pressas O que vou fazer de cada dia um poema sem pressas O que vou fazer de cada dia um poema sem pressas O que vou fazer de cada dia um poema sem pressas O que vou fazer de cada dia um poema sem pressas O que vou fazer de cada dia um poema sem pressas O que vou fazer de cada dia um poema sem pressas O que vou fazer de cada dia um poema sem pressas O que vou fazer de cada dia um poema sem pressas E vou viver viajando pelo universo Vou cantar a noite inteira Vou nas nuvens viajar Vou escalar montanhas Vou andar por céu, terra e mar Vou fazer de cada dia um poema sem versos Vou viver viajando pelo universo Vamos lá Vamos lá Vamos lá